Eu nem sonhava de amar desse jeito Hoje nasceu o novo sol no meu peito Quero acordar te sentindo ao meu lado Viver o êxtase de ser amado Espero que a música que eu canto agora Possa expressar o meu súbito amor Com sua ajuda tranquila e serena Vou aprendendo que amar vale a pena Essa amizade é tão gratificante Que esse diálogo é muito importante Espero que a música que eu canto agora Possa expressar o meu súbito amor Eu nem sonhava de amar desse jeito Eu nem sonhava de amar desse jeito Te amare, te amare, te amare, te amare Te amare desse jeito Eu nem sonhava de amar Você que é firme